Olá pessoal, nesse episódio de Veículos Histórias, vamos conhecer a corporação inglesa de máquinas pesadas JCB ou JCB. A empresa que tem as iniciais do fundador Joseph Cyril Benford revolucionou o mercado de máquinas pesadas ao inventar o trator retroescavadeira e o manipulador telescópico, dois veículos que se tornaram fundamentais na indústria pesada. De origem humilde, a JCB começou numa garagem alugada e logo conseguiu crescer muito e atualmente é uma das mais importantes fabricantes de máquinas pesadas do mundo, que também é famosa por quebrar recordes de velocidade com tratores. Mas antes de começarmos, eu peço para que se inscreva no canal e ative o sininho para sempre acompanhar os nossos conteúdos. Então vamos embora para a história! Joseph Cyril Benford nasceu no dia 21 de junho de 1916 em New Toxeter, no condado de Stanford Shearer, na Inglaterra. Joseph era neto de Henry Benford, que tinha uma ferraria e vendia muitos itens de ferro e aço. A empresa cresceu muito e fundou a Benford International Farm Machinery, que fabricava motores estacionários e implementos agrícolas com embaladoras de feno e cortador de vegetais. A Benford exportava implementos para o mundo todo e chegou até comercializar tratores e colheitadeiras a partir dos anos 70, vendendo veículos da sueca Volvo, da italiana Laverda e da iugoslava Torpedo. Quando Joseph terminou os estudos, ele foi trabalhar na Alfred Herbert Limited, uma grande fabricante de máquinas industriais que vendia seus produtos para o mundo inteiro. Ao final dos anos 30, Joseph passou a trabalhar na empresa da família, mas em 1941 ele foi convocado para servir a força aérea britânica na Segunda Guerra Mundial. Em 1944, após retornar da guerra, passa a trabalhar na English Electric, fabricando máquinas de solda. Joseph não conseguia parar em nenhum emprego, tanto na firma da família quanto em outras empresas, sendo que os familiares diziam que ele não teria futuro. Benford até chegou a vender creme para cabelo da Brycreen, até que em outubro de 1945, alugou uma pequena garagem de 3x5. Ele também comprou uma máquina de solda usada e no dia 23, a oficina de Joseph é inaugurada, no mesmo dia em que seu primeiro filho Anthony nasceu e fez uma carreta agrícola com ferro velho de guerra e um eixo de jipe. Benford vendeu sua carreta por 45 libras e reparou e reformou outra, recebendo o mesmo valor pelo serviço. Logo, a garagem de Joseph passou a ter muitos clientes e mesmo sendo de família rica, decidiu começar seu empreendimento por conta própria. A oficina se chamava JCB ou JCB, que são as iniciais de Joseph Cyril Benford, cuja filosofia que ele mesmo pregava era, foque no que você faz melhor. Seja inovador e reinvista no desenvolvimento do produto e nas últimas tecnologias de fabricação. Dessa vez, Joseph parou num ofício e sua maior motivação para continuar era seu filho pequeno Anthony. Em 1949, lança o implemento Major Loader, uma pá carregadeira para ser usada inicialmente nos tratores Fordson Major. Por isso o nome, o implemento fez sucesso e até conseguiu exportar para a França. Logo, Joseph fez um kit adaptável para ser usado em outros tratores. A empresa cresceu rapidamente e logo, a pequena e humilde oficina não dava mais conta do recado. E assim, em 1950, a empresa se muda no local onde era uma antiga fábrica de queijo na cidade de Rochester. Nessa época, a JCB tinha seis funcionários. Em 1953, quando Joseph viajou para Noruega, ele viu uma pequena escavadeira sendo rebocada por um trator. E então lhe veio a ideia que após algum tempo de desenvolvimento, ele uniu seu implemento de pá carregadeira num trator e na traseira uma escavadeira. E então, o protótipo Mark I se transformou no primeiro trator retroescavadeira do mundo. No mesmo ano, a empresa desenvolve seu primeiro trator, que também era um protótipo, a pá carregadeira Lodover, cuja pá carregava pela frente e despejava a carga por trás da máquina. No entanto, o primeiro trator a ser vendido pela marca foi o Hydro Adiga, versão definitiva da retroescavadeira, que foi lançado em 1957. Ao início dos anos 60, lançaram os modelos 3 e 4, que logo se tornaram referência em máquinas de construção. Em 1961, Joseph ampliou seus negócios criando a empresa aérea JCB Aviation. Para provar as habilidades de seus tratores, Bamford começou em 1962, uma tradição que acompanha a empresa até hoje, que são shows de acrobacias com tratores chamadas de Dancing Diggers. Em 1964, a empresa passou a variar em seus produtos, lançando um damper, um pequeno veículo com uma caçamba basculante feito para pequenas cargas. No mesmo ano, Bamford fez uma prática até então incomum, dividiu seus lucros aos funcionários, uma soma tão generosa que muitos até conseguiram comprar uma casa própria. Em 1968, fez a primeira aquisição ao comprar a empresa Chazeside Engineering Company. A fabricante inglesa era famosa por fabricar pá carregadeiras e, dessa forma, a JCB passa a fazer esses veículos, surgindo o modelo 900. Até o final dos anos 60, a fábrica exportava mais da metade dos veículos que fabricava. E Joseph Bamford recebeu, em 1969, o prêmio da rainha e, com isso, chegou até a ser condecorado com a medalha da Ordem da Cavalaria Britânica. Mesmo ano em que passou a fazer a escavadeira A5C, em 1971, a empresa lançou seu primeiro trator de esteira, o modelo 110, que vem equipado com pá carregadeira. Em 1973, surgiu a série 400 de pás carregadeiras articuladas e a série 800 Excavator de escavadeiras. Esses tratores conseguiram conquistar muitos clientes pela Europa. Em 1975, Joseph se aposenta da presidência da empresa e deixa o posto para seu filho Anthony. E no ano de 1977, a JCB amplia sua linha de produtos, lançando uma invenção de Joseph Bamford, baseada no conceito do loadover dos anos 50, com as empilhadeiras. O modelo 520 Lodol foi a primeira máquina do tipo no mundo que seria chamado de manipulador telescópico. Após muita publicidade mostrando suas vantagens, a indústria da construção e agricultura foram conquistadas no ato com os benefícios do novo equipamento, se tornando sucesso estrondoso. Até o final dos anos 70, a chamada série 500 Lodol passou a ver com diversos equipamentos e acessórios para aumentar ainda mais a sua versatilidade, além de opção de tração 4x2 ou 4x4. Em 1979, a JCB abre sua primeira fábrica fora da Inglaterra, fundando uma filial em Balabgar, perto de Nova Delhi, na Índia. Em 1981, a empresa lançou a versão melhorada da retroescavadeira, o modelo 3CX SiteMaster. A JCB investiu 24 milhões de libras em seu desenvolvimento e o produto comprovou sua qualidade, sendo um grande sucesso de vendas. E no futuro, se tornaria a retroescavadeira mais vendida do mundo. Nos anos 80, também criar a empilhadeira Rough Terrain, que tinha um design mais tradicional em relação ao Lodol. Em outra demonstração pública de marketing, a empresa desenvolveu o modelo GT, que fez sua primeira aparição no GP da Inglaterra de Fórmula 1 de 1988. O retroescavadeira era equipado com motor GM Big Block de 454 polegadas cúbicas, que fez a máquina atingir 160 km por hora de velocidade máxima, se tornando o trator de construção mais rápido do mundo em seu tempo. Na mesma época, a linha de produtos foi ampliada com uma linha de mini-escavadeiras para trabalhos em lugares apertados e também lançaram o basculante 712, um veículo articulado com tração nas quatro rodas e com cabine climatizada de um lugar. Ao final dos anos 80, a JCB havia se expandido muito, tanto na variedade de produtos quanto na participação de mercado com filiais fora da Inglaterra, graças à administração de Anthony, que inclusive acabou até adquirindo a outra empresa da família, fundada por seu bisavô, que havia falido nos anos 80. Graças à contribuição com a economia e desenvolvimento do país, Anthony Benford foi nomeado Sir pela Rainha Elizabeth em 1990. Após alguns anos de desenvolvimento e usando o know-how da antiga Benford, a empresa desenvolve seu primeiro trator agrícola, o modelo Fast Track, que foi lançado em 1991. O modelo com tração 4x4 é dotado de rodas diâmetros iguais tanto na dianteira quanto na traseira, mas seu maior atrativo é que tinha suspensão nas quatro rodas com sistema Multilink e hidropneumático nos modelos maiores. E também havia uma opção de relação de marchas que faz o trator chegar a 85 km por hora de velocidade máxima. 110 km, então começamos a descer. O que é o senhor? . Em 1992 surgem a linha JS, marcando a nova geração das escavadeiras da marca, que até hoje é comercializado. Em 1993, lança o 165 Robot, a primeira minicarregadeira da marca. Nos anos 90, a empresa continuou a ampliar suas filiais em outros países e no ano 2000 inaugurou sua fábrica nos Estados Unidos, na cidade de Puller, no estado da Geórgia. E no dia 1º de março de 2001, falece Joseph Cyril Benford, aos 84 anos. Na época de sua morte, a empresa empregava 4.500 pessoas em 12 fábricas em três continentes. Sendo que comercializava aproximadamente 30 mil máquinas por ano para 140 países. Quando trabalhava, ele entrava às 9 da manhã e saía às 11 da noite. E sempre pensou no bem-estar dos funcionários dividindo os lucros. Sendo que a JCB foi uma das primeiras firmas a adotar essa política. No Brasil, a empresa começou suas atividades nos anos 90, sendo que a princípio importavam seus produtos. E no ano de 2001, a fábrica brasileira inaugurada na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. O primeiro produto nacional da JCB foi a retroescavadeira 214E, que mais tarde se tornaria 3C e vinha com tração 4x2 ou 4x4. E equipado com motores MWM de 78 ou 92 cavalos na versão turbo. E no mesmo ano, ainda lançaram a escavadeira hidráulica JS200LC, com motor Isuzu importado de 172 cavalos. Nos anos 2000, a JCB continuou sua expansão. E suas vendas continuaram muito boas devido à qualidade de seus produtos. Em 2004, comemoraram a fabricação da máquina 500 mil. Em 2005, a JCB compra a Vibromax, fabricante alemã de rolos, compressores e compactadores. Sendo que os produtos continuaram a ser vendidos como o JCB Vibromax. Sir Anthony Benford gostava muito da evolução da firma e sonhava em fazer seus próprios motores a diesel. Assim como a rival Caterpillar, e após anos de desenvolvimento, lançaram o 444, um motor de 4 cilindros e 4.4 litros. Mas a JCB quis fazer o lançamento à moda da empresa, num evento anormal de exibição. E assim, realizar um outro desejo de Sir Benford. A de quebrar recordes de velocidade. Em 2006, apresentaram o Diesel Max, um veículo equipado com dois 444, que foram pesadamente preparados e produzia 1.500 cavalos e potência combinada. O carro estabeleceu um novo recorde de velocidade para um veículo movido a óleo diesel, atingindo a espantosa velocidade de 563 km por hora, no deserto de Sal de Bonneville, no estado de Utah, nos Estados Unidos. O carro foi pilotado por Andy Green, que é famoso por quebrar diversos recordes de velocidade. Em homenagem ao recorde, o motor 444 passou a se chamar Diesel Max. A JCB também passou a comercializar motores estacionários Beaver, que é dotado de uma bomba hidráulica, e pode ser usado em equipamentos de trabalho como britadeira. Ainda no mesmo ano de 2006, a empresa lança a linha Ground Care, que são pequenos veículos para transporte e trabalho. O modelo ZT20D é um cortador de gramas tripulado, e o Groundhog, que é um pequeno utilitário de carga, podendo vir até com tração 6x4. Apesar de ambos veículos serem pensados para trabalhos em clubes ou campos de golfe, o Groundhog também é um ótimo transporte utilitário rural. E também lançar a série 300 de tratores compactos, com potências de 23 a 59 cavalos. Nessa mesma época, a empresa estava desenvolvendo o caminhão utilitário HMUV. Ele foi desenvolvido para o mercado militar, com tração 4x4 e capacidade para 4 toneladas. O HMUV usava o trator Fast Track como base e poderia ser transportado por avião. No entanto, a crise financeira mundial de 2008 fez a empresa recuar e depois acabaram cancelando o projeto. Em 2008, graças ao sucesso de vendas, a matriz de Utoxeter abriu uma nova e moderna fábrica de 41.800 metros quadrados. E a comemoração da unidade 750 mil de máquinas da JCB contou até com a presença do príncipe William. No mercado brasileiro, as vendas da retroescavadeira iam muito bem, sendo que em 2010 já estava na abice-liderança do mercado. No mesmo ano, a empresa anuncia que vai construir uma nova fábrica, bem maior que a primeira no mesmo município de Sorocaba. E no mesmo ano, lança um modelo melhorado da retroescavadeira, batizado de Eco, por conta das melhorias que visavam a economia de combustível. Sendo que as duas primeiras unidades foram pintadas com as cores da bandeira do Reino Unido, porque também estavam comemorando 65 anos da empresa. Em 2012, a nova fábrica de Sorocaba ficou pronta. E em 2013, teve muitas novidades, como a versão 6 cilindros dos motores diesel da JCB, o Diesel Max 672, com 7.2 litros, que poderia desenvolver até 302 cavalos e 122,4 quilograma-força. Até o lançamento dos 6 cilindros, a empresa já havia feito mais de 250 mil unidades dos Diesel Max 444. E também surgiu a versão 4 cilindros com 4.8 litros, que é derivado do 672. Nesse mesmo ano, também fizeram uma parceria com a fabricante norte-americana de motores Collar, sendo que a empresa inglesa iria fabricar seus motores sob licença. O primeiro a ver com esses motores foi o Teletruck 35D. Ainda em 2013, a empresa comemora a unidade 1 milhão de máquinas fabricadas, e o presidente Sir Anthony Benford foi nomeado barão, fazendo parte agora da Câmara dos Lords. Já a filial do Brasil passa a fabricar o rolo compactador VM-115, que era de origem Vibromax, e também nacionalizar o manipulador telescópico 540 Lowdoll. Em 2014, lançam a linha IntelliHybrid, que são geradores híbridos, que combinam um motor a combustão com um elétrico, sendo capazes de consumir só 40% do que consome um gerador convencional. Em 2015, os produtos da JCB já tinham sido aprovados pelo público brasileiro, onde a unidade de Sorocaba estava fabricando a milésima escavadeira. Em 2016, lançaram o HydroDig 110W, uma escavadeira dotada de pneus que desenvolve 109 cavalos de potência, e no mesmo ano restiliza um Fast Track, comemorando os 25 anos do mercado. O trator agrícola consegue ser eficaz no campo e veloz na estrada quando exigido. Em 2017, a empresa inglesa vence um contrato com o exército norte-americano de fornecer 1.600 máquinas, entre empilhadeiras e manipuladores telescópicos Lowdoll. Algum tempo depois, o exército também encomendou a versão militar da retroescavadeira, chamada de HMEE. A máquina blindada é veloz, podendo chegar a quase 100 km por hora de velocidade máxima. Nesse mesmo ano, lançam a linha JCB Access, de plataformas de elevação hidráulica. A linha conta com nove modelos estilo tesoura elétrica. Um desses produtos é o AJ48D, um veículo de quatro rodas com plataforma giratória, que pode estender o braço hidráulico a quase 17 metros de altura. Nesse ano, a linha Teleskid atualizada, que poderia vir com pneus ou esteiras, e também atualizar as mini-escavadeiras de uma e duas toneladas. E no ano de 2018, foi a vez de melhorarem os pequenos basculantes, cuja capacidade vai de uma a nove toneladas, sendo que os maiores modelos vêm com cabine climatizada. Nesse mesmo ano, lançam o modelo 19CIE, a primeira escavadeira elétrica da empresa. Em 2019, a JCB decide quebrar mais um recorde de velocidade, dessa vez com o Fast Track pesadamente modificado, conseguindo velocidade média de quase 167 km por hora nas mãos do piloto Guy Martin. Mas eles quiseram ir além, e no final do mesmo ano, a empresa prepara um Fast Track ainda mais veloz, que contou até com a ajuda da equipe Williams de Fórmula 1. E dessa vez, Guy Martin conseguiu a incrível velocidade média de 217 km por hora, conseguindo 247 de máxima. Em 2020, lançam no Brasil a linha ZX de pás carregadeiras, além de entrar no ramo florestal com JS220F, que é uma escavadeira que pode receber implementos florestais. O modelo tem um tanque de combustível extra e proteção tubular. Atualmente, a matriz está desenvolvendo tratores com motores movidos a hidrogênio, um combustível que não polui o meio ambiente. A JCB também tem uma linha de veículos e máquinas elétricas, incluindo manipulador telescópico, mini-escavadeiras, mini-basculantes e empilhadeiras, além de comercializar até um carregador para veículos elétricos. O barão Benford continua administrando a empresa da família e atualmente é bilionário, tendo uma coleção de carros avaliada em mais de 150 milhões de libras, tendo inclusive dois exemplares da Ferrari 250 GTO, um dos carros antigos mais valiosos do mundo. A filial brasileira vai muito bem e se tornou a matriz sul-americana da corporação, sendo que a JCB anunciou investimentos de R$ 120 milhões até 2025. A Nível Mundo é uma das maiores empresas de tratores de construção, sendo referência nos tratores retroescavadeiras e nos manipuladores hidráulicos, que são as invenções de Joseph Sarrow Benford. E aí pessoal, vocês já viram ou trabalharam com o JCB? Comentem! Espero que tenham gostado do vídeo! E assim eu peço para que vocês deem um like e compartilhem! E eu me despeço com o JCB trabalhando! Até logo e fiquem com Deus! E assim eu peço para vocês!